Oi, gente! Boa tarde! Aô, tá chorando. Hoje a gente tá indo pro recreio. Só volta terça. É... Vamos ficar lá. Eu tô assim ainda, né? Com curativa. Não posso nem tirar o chão de jeito que eu me eneira. Aí hoje eu vou lavar minha cabeça, mas vou lavar lá. Porque meu marido tem que comprar o micropólito pra botar aqui. Porque o outro me deu alergia. Transparente me deu alergia. E aí... Ui! E aí eu vou... Vou tomar banho e lavar a cabeça lá. E vou trabalhar de lá. De lá. De lá que eu vou trabalhar. Eu vou segunda, terça. Gente, eu volto terça-feira pra casa. Então... Essa brusa tá imensa, gente. Imensa. Mas eu vou com ela mesmo, que tá largadinha. Pra mim é melhor. E... Vou levar as coisas pro carro. Porque a gente já tá indo pra lá. Hoje é sábado. E a gente já tá indo pra lá. Olá! Então... Eu só vou filmar agora lá, tá? Fiz coi, eu já tô aqui. Tô na varandinha de casa. Olha aqui. Olha quem tá aqui. A gente tá arrumando aqui, ó. Olha lá. Olá! Oi! Tô na varandinha. Ela é mais sujeira do que outra coisa, sabe? É? É, eu sei que tá, é. A gente arrumou tudo aqui, ó. Porque... A gente vai receber o vizinho, tá? Vai receber o filho dele, que tá vindo aí. E a madrasta dele também tá vindo aí. Gente, ficou tão bonito esse esmalte. Olha que lindo. Um monte de vindo, meio acinzentado. Bonito. A gente vai receber a visita. Amanhã vai ter churrasquinho. Hoje a gente fez um cachorro quente aí pra galera. E a Mel já tá ceda pra tomar na varanda. Ó. Ela tinha medo. Mel, pra cá, gatinha. Não, é cachorrinha. Não é muito linda, né? Eu sou a mais linda desse mundo, meu Deus. Eu sou a menina mais linda desse mundo. Menina bonita, menina bonita. Linda. Olha isso, Zan. Tá, tá trancada aqui. Aqui a gente só guarda as coisas. Aí, de repente, lá na sala vai ficar o vulteado com... Daqui a gente já arrumou as camas, já tá tudo arrumadinho. E aqui na sala deve ficar... E aí, pessoal. Agora chegou aqui em casa o Thiago, a Kelma e a gente vai pra praia. Vamos curtir. Aí eu vou fazer meus estourazinhos. O Thiago tá nesse quarto aqui. A gente tá aqui. E a Kelma vai dormir aqui na sala. Olha, Zé. Oi, legal? Beleza? Olha, toma aí, legal. Toma aqui na requeira, na praia, hoje, uma banha, agora de noite. Olha lá, Kelma, só comendo, ó. Vamos, vamos. E se esconde não, Kelma. Se esconde não. Ela tá escondida por quê? Tá escondida comendo cachorro-quente. Tem alguém pelado aí? Cadê o Thiago? Oi! Oi, gente. Bom dia. Vou tomar café. Mãozinho, dá bom dia, por favor. Bom dia. Bom dia, gente. Olha a dona Kielma, gente. Dona Kielma, mãe Oxalá. Mãe Oxalá. Vamos, é mesmo, consulta. Olha, você, hoje vai ter um dia de bênção, tá? Amém. Um dia de glória, muita fartura, muita alegria nesse lar. Tá vendo? Tudo aí nessa tua bola de cristal, tá vendo? É, a minha, o cristal é, ó, meu cristal é ótimo. Mas não tá vendo, não. Vai lá, vai. Meu cristal é do legítimo. Vai, Céneira, fala aí. Ai, piquinho e manguinho. Ai, piquinho. Tomar de café da manhã. Tô indo pra igreja enquanto eles vão fazer farra, vão comprar. Vai, olha, vai morar pra todo mundo, entendeu? Amém, Senhor. E que outros dormigos virão, a bênção de Deus, eu em outra cadeira, sempre. Pô, vai trocar de cabeça? Vai por sempre. Ouvi o discurso da Márcia. Boitinha. Nossa, que eu vou. Olha a minha neta, olha a minha neta. Ela tá pela vez, o Tado, daqui a pouco ela tá linda. Vai ser um amigo. Então, gente, Marcinha já voltou. Ah, não dá pra ver o cabelo fura. Aqui, ó. Boote. Fui de calça jeans, essa blusinha aqui, que é da Yasmin, né? Muita gente sabe. Gente, meu cabelo tá muito grande, olha aqui. Muito grande, muito grande. Tá vendo isso hoje na igreja? Não posso nem ficar pra lavar o cabelo hoje com uma dificuldade, porque é assim, ó. Horrível. Eu lavei mesmo com a outra mão. Lavei com seda, né? Eu não sou muito apaixonada pelo seda no meu cabelo, não. Mas tá bacana. Até que não tá tão feio. E é isso, gente. Vou trocar de roupa. Vai ter um churrasquinho aqui agora. Daí eu mostro pra vocês depois. Eu vou trocar de roupa. O André já voltou da praia, porque até porque ele mostrou, veio uma pessoa que veio o apartamento. E aí eu tava na igreja. E eles foram pra praia. E tá todo mundo na praia. Ah, pra praia eu não vou não, porque eu não posso pegar sol ainda no peito. Vou trocar de roupa. Gente, tá uma festança aqui. A galera tá toda aqui em casa. Vou mostrar aqui da varanda. Peraí. A galera tá toda aqui em casa. A gente tá fazendo churrasquinho em bol. Gente, tá muito calor. Tá muito calor. Tá muito calor. Tá muito quente. Muito quente. Só peguei bebendo cachaça. Ó, ó, cachaça. Pito! Assim, assim, assim. Pito! Mas a ouvidoria... Veio. Ô, velho. Veio, nada. Que experiência. Aí o tititico aqui jogando. Gente, tá muito quente. Caramba, eu tô no calor. Eu tô no calor. Eu fico na... Ah, eu tô no risquinho. Né, meu? Né, meu? Oi, gente. A gente agora tá indo pra praia. Vai ficar lá na praia. Gente, aqui é a descoberta. Cabelo branco. Olha isso. Pim. A gente fazia 40 anos, né? Dá licença. Estamos indo pra praia, tá? Não é assim que eu não gosto de dobrão. Bom dia! Chegou o grande dia. Eu tô indo assim mesmo. Só que eu vou de sapatilha, né, gente? Não tá aqui pra lá. Não tô de botar o bote, não. Gente, chegou o grande dia. São 5 e... 5 e meia. Deve ter um pouco mais, eu acho, já. Eu levantei era 5 e 20. Nem acredito, gente. Posso falar que o seu jeito é branco? Eu botei o físico curativo. Coloquei o chunk, que é o mais apertadinho, né? Ontem, gente, ontem a Yasmin deu... Um... Sulavão com aqui, assim, sabe? Pô, eu cheguei a chorar. Eu falei, Yasmin, eu tô com um ponto ainda por dentro. Mas tadinha, ela está banada. Então, assim... E eu tô toda hora tomando conta dela nesse momento. Eu molho. E aí eu senti um pouco de dor essa noite por conta disso. Falei, querida... Querida, querida... Você não pode fazer isso com sua mãe, você não precisa trabalhar. Mas agora você acha que eu tô melhorzinha. Vamos ver. Ai, gente... Depois eu conto tudo pra vocês quando eu voltar do trabalho. E a gente vai conversando pelo... Pelo... Pelo WhatsApp é bom, né? É, pelo WhatsApp com algumas pessoas. A gente vai conversando pelo... Instagram. Segue no Instagram. Marcia Jacobina 7 e 9. Vou mostrar a frente da loja pra vocês. Tudo bonitinho. Tá bom? Beijo. Que que eu vejo? Gente, cheguei aqui, ó. Essa é a minha loja. Vou trabalhar, ó. Olha que legal. Olha aqui, tá dando promoção. De 49 por 14,90. Eu acho que já começaram as promoções aqui. Vou mostrar aquilo de longe pra vocês. Ela ainda tá fechada. Ela sobe as 9. Olha que gracinha. Na promoção de 39 por 29,90. Que gracinha. Top! 59 por 39. Bacana. O que vocês acham? Top, hein? Gosto. Então, gente. Hoje é terça-feira. Olha, parei que ia voltar. Voltei, gente. Fui do trabalho, ó. Tivei contar pra vocês como é que foi. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Lulu. Lulu veio ontem pra cá. É. Vou colocar um pouquinho pra vocês. Nem sei se esse vlog tá grande. Não sei. Então, realmente, se perdida. A luna tá ali. Então, eu vou contar pra vocês. Eu vou falar só com vocês. Ai. Acho que eu vou embora hoje. A gente vai embora só amanhã. Mas. O que que acontece? É... Eu ontem fui pro trabalho. A galera já sabe aqui, né? Então, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É... Tô em treinamento ainda. Não comecei a trabalhar. Mas já 23 começa. Vim trabalhar. Então, vai ter a Black Friday. A galera que quiser dar um pulo lá na loja. Para me conhecer. Quem não me conhece. E, claro, né? Solta esse bolso. Gente, sério. Tem cada coisa mais linda que a outra. E os preços. As pessoas acham que é absurdamente caro. Não é, gente. Não é. Sério mesmo. Tem coisas que é. Tem coisas que não é. Tem coisas assim que tu fica assim. Ahn. E coisas de qualidade, né? Baby, que é meio que cai na promoção e tal. Mas tem muita coisa legal. Se eu tô assim, eu não quero deixar meu dinheiro aqui. Mas eu acho que vai ficar. Gente, maravilhoso. Sério. Muita coisa legal. Então, assim... Ai, tô mega feliz, gente. Ai, ai, ai. É muito bom isso. Super me dei com as meninas da loja. Inclusive, né? Vocês já estão por aqui. Já estão por aqui. Mas super legal. Achei o máximo, assim. As meninas são nota... Não, as meninas são muito chatas. Nossa! Que garotas chatas, sabe? Que... Meu Deus do céu. Acho que não vai rolar de se dar bem. Brincadeira. Brincadeira. Me deu muito bem. Graças a Deus. Assim, como? Coisa que não é muito difícil eu me dar bem com as pessoas, né? Então, graças a Deus. Correu tudo bem. E se Deus quiser, vai continuar correndo tudo bem. Então, gente. Eu vou parar por aqui nesse momento. Porque daqui a pouco eu já vou começar a arrumar minhas coisas. Gente, uma coisa que eu percebi que aconteceu comigo. Que eu emagreci, meu pé emagreceu junto. Mas emagreceu mesmo. Que meus sapatos estão grandes em mim. Como pode um negócio desse? Minha sapatilha, gente, está saindo do meu pé. Vocês têm noção? Estou atravessando a rua e a sapatilha saindo do meu pé. Lá na loja. Eu disse, ah, eu calço 36. Aí me deu um sapato que estava saindo do meu pé. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Meu pé colheu. Estou colocando 35, gente. Sério. Porque assim, era 35. Aí eu acho que minha vida praticamente depois que eu gravidei, tive filho, engordei. Meu pé ficou 36. E agora voltou para 35. Pois é. Bom, gente. Eu vou começar a arrumar minhas coisas, como eu falei. Não sei se eu vou chamar. Acho que eu não chamarei mais vocês hoje. O André está fazendo comida lá para a galera. A gente vai começar a se ajeitar aqui para mais tarde voltar. E eu também preciso do meu guarda-chuva. Meu casa... Eu tenho só esse casaquinho aqui. Preciso dos meus casacos, das minhas coisas. Não dá, não. Dá, dá, não. Dá, não. Então amanhã estaremos lá no treinamento. E é isso. Beijo, gente.